Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Quando o assunto é lançamentos e novidade no nicho tech aqui no YouTube, esse aqui é o canal mais autêntico. Nossa, que jargão horrível, cara. Trago sempre as novidades aqui pra vocês em primeira mão, com exclusividade. E esse produto que eu tenho aqui não é diferente disso, eu sou o primeiro brasileiro a apresentar pra vocês aqui no YouTube esse novo fone de ouvido, esse novo headset da Pamu, galera, o Pamu Explorer. A Pamu é uma marca que pertence à Padmate Tech, uma empresa que já apresenta vários fones no mercado, a gente já tem experiência e utilização deles, a gente sabe que são fones muito bons em termos de qualidade de áudio, em termos de construção, acabamento e preço também, não são aqueles preços tão abusivos, tão absurdos, onde você não possa nunca comprar. São fones acessíveis a todos e essa proposta aqui da Pamu agora, na primeira linha de fones headset que eles colocaram no mercado, eles trazem dois modelos, tá, gente? O Pamu Explorer, que é esse que tá na minha mão, e o Pamu Karaokê, que tem um microfone externo dedicado pra você poder cantar as suas músicas e, lógico, vai poder usar pra games, enfim, tudo mais. Esse aqui, o Pamu Explorer, ele tem um microfone embutido, tá, gente? Eu vou deixar os links pra vocês aqui, pra você importar o seu diretamente da loja oficial da Padmate, o seu Pamu Explorer e o Pamu Karaokê com um cupom de desconto de 100 dólares pra vocês poderem comprar. O frete é incluso, o frete é gratuito já na sua compra, você vai receber de boa, tranquilo, anda direto na sua casa, beleza? Muita gente conhece a Pamu pela excelente autonomia de bateria que ele tem, que eles oferecem, né? A primeira versão deles ali, que foi o Pamu Slide, na verdade não foi a primeira versão, foi a primeira versão que foi mais aberta, que o público passou a conhecer a empresa, tá? Mas já tiveram outros fones anteriores. O Pamu já tinha uma bateria pra 10 horas de música, tá, gente? E esse fone aqui, esse headset, oferece, promete, né? Uma bateria de 27 horas de música a nível médio, cara. É muita bateria. Ele tem conexão Bluetooth 5.0, um processador novo da Qualcomm, o QCC 3034, traz novos códex de conexão também. Além do aptx normal, tradicional, que a gente já conhece, ele tem aptx HD, SBS e AAC. Aqui eu vou mostrar a parte de trás da caixa pra vocês, tá? São algumas informações aqui, apenas, tá certo? E o alto-falante, o driver desse fone de ouvido aqui também, que eu não falei, ele tem nada mais, nada menos do que 40mm. Isso é um driver muito grande, muito forte e muito potente. Eu tô doido pra abrir esse fone, pra abrir essa caixa, poder testar junto com vocês aqui. Vamos fazer um teste de latência também, ver o atraso dele na resposta pra jogos. Vamos ver a qualidade de áudio dele, vamos ver o que que traz de acessórios dentro dessa caixa aqui. Além do link dele, que vai estar aqui na descrição do vídeo, pra você poder comprar, eu vou deixar também aqui os meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias muitas ofertas e muitos cupons de desconto. Não precisa entrar em todos, basta escolher apenas um, que o conteúdo é sempre o mesmo que eu divulgo em todos os grupos, beleza? Me sigam também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E participem também das rifas aqui do canal. Vai encontrar um link também aqui na descrição com as rifas ativas. Um documento explicando passo a passo como que vocês fazem pra participar e quais são as rifas que estão ativas nesse momento, beleza? Bora lá então pro unboxing e review inicial com primeiras impressões do Pamu Explore. Partiu! Bom galera, eu já vou abrir aqui, vamos fazer o unboxing aqui direto na frente da câmera, que é melhor. A gente passa aqui a sensação real do que a gente está abrindo, do que a gente está vendo aqui. Olha, de cara a gente já viu uma case muito bem feita, uma case de excelente qualidade, toda em tecido, tá? Uma case rígida, ok? Não é molengona. Porém aqui o pé do Pamule veio já um pouquinho mastigado aqui, né? Amassado, dobrado. Mas esse aqui é um aplique só, tá? Que eu acho que ficou dobrado aqui enquanto foi embalado. Mas é uma case realmente muito boa, tá gente? Muito bonita e muito boa. Ela tem duas alças aqui, deve ser pra você transportar. Mas aqui dentro, não sei, vamos abrir. Na caixa só tinha essa case aqui. Agora a gente abrindo, a gente já vê que ele tem nesse compartimento aqui o manual. Tá aparecendo aqui no fundo pra gente. E tem alguns acessórios aqui e o fone de ouvido também. Deixa eu retirar tudo aqui de dentro pra gente ver o que são os acessórios. Aqui nós temos um cabinho, carregador, USB numa ponta e tipo C na outra. USB tipo C na outra ponta pra você carregar aqui o fone. Como eu previa, aqui nós temos uma alça pra você prender na lateral da case e poder pendurar ela, atravessar aqui no seu ombro e transportar o seu fone de ouvido preso aqui junto ao seu corpo, tá bom? E aqui nós temos um cabinho P2-P2. 3,5mm numa ponta e na outra. Pra você conectar um lado no fone e o outro lado no seu dispositivo. No seu smartphone, no seu computador, no seu notebook. O interessante desse cabo é que ele tem os botões aqui também, ó. Pra você atender e desligar as chamadas e aumentar e baixar o volume. Muito, muito top isso. É um cabo já diferenciado. E o bom também desse cabo é que ele não consome bateria do headset. Quando você liga ele aqui direto assim, né? No lado no fone e outro no dispositivo, ele não consome bateria. Você pode deixar ele desligado que ele vai alimentar já automaticamente. Isso também é muito bom quando você tá sem bateria, tá com pouca bateria. Você conecta ele através do cabo. Muito show esse cabinho. Aqui o manual dele com todas as funções aqui. Ele tem espanhol e inglês. Não tem o idioma português, pelo menos não encontrei aqui. Mas é bem intuitivo, é tudo através de imagens. Você consegue de boa entender tudo que tá sendo explicado aqui no manual. É um manual bem simples também e bem prático. E aqui, galera, tá o fone. Galera, sem zoeira, tá? Sem exagero nenhum. É uma qualidade de construção incrível. É um fone muito robusto. Aqui a gente tem a regulagem dele, ó. Até uma régua aqui na lateral pra você saber qual é a medida que você tá colocando. Dos dois lados ele tem essa medida aqui. Muito bem acolchoado, tá? Muito bem forrado aqui por dentro. Ele tem essa construção toda, o corpo todo em plástico. E aqui também as almofadas pra você colocar no seu ouvido. Com aqui a menção, a letra R e letra L, que é right e left, direita e esquerda. Aqui embaixo a gente só vê que do lado direito ele tem aqui as conexões, tá? USB tipo C pra carregamento. Aqui o botão power, a chavinha, né? On e off. E a entrada 3,5 milímetros pra gente poder ligar o nosso cabinho. E aqui também do lado direito, na lateral, a gente tem o volume mais e volume menos. Que servem pra aumentar o volume, baixar o volume. E pra avançar e retroceder faixas musicais também. Aqui do lado esquerdo a gente não tem nada, tá? Nenhum botão de acesso, nada. E lembrando que nas duas laterais, os dois lados aqui, você tem esses botões que são botões touch. Deixa eu botar aqui pra vocês poderem ver melhor. Ó, tá marcado com um circulozinho aí, tá vendo? Isso é um botão touch pra você dar play e pause nas músicas. E você acender e apagar os LEDs que ficam acesos. Essas pílulas que ficam nas laterais aqui, elas acendem. Então você pode ativar ou desativar elas clicando nesses sensores laterais, tá certo? Vou ligar ele aqui agora, vamos ver se ele tá com bateria. E vamos tentar conectar ele aqui. Liguei aqui a chavinha do Power. Ó, ele já começa a pulsar no vermelho. Deixa eu tentar localizar aqui no meu smartphone. Ele já aparece aqui, ó. Pamu Explorer aqui embaixo, tá vendo? Vou clicar aqui e vou conectar. Connected. Conectado, conectado. Bateria 100%, tá mostrando aqui pra mim, tá? E agora que ele já mudou o LED de vermelho pra azul, significa que ele está conectado. Galera, agora eu vou colocar ele aqui no ouvido. Deixa eu ver aqui o lado certo, o lado direito. Aqui, galera, ó, coloquei um NCS pra rolar. Já estou escutando. O volume aqui que eu tô aumentando é direto no smartphone, tá? Mas aqui os comandos que eu tenho direto aqui na lateral do fone, deixa eu achar aqui. Ó, aqui eu tô aumentando mais o volume, mas é o controle independente aqui do fone, tá? Agora já tá mostrando volume máximo. E realmente, cara, o som é de muita qualidade. Eu coloquei esse Bass Booster aqui pra gente poder ver, sentir os graves, né? Eu vou colocar pra vocês ouvirem aqui. Um som muito alto, cara. E aqui, essas almofadas fecham muito bem o ouvido. Eu não escuto absolutamente nada, nem o que eu tô falando pra vocês aqui, nada ao redor. Fica realmente tudo fechado, trancado numa sala aqui. Vamos tentar ver uma outra música aqui. Aí, com mais uma eletrônica que vai chamar mais, além de graves, vai chamar também de médios e agudos. Vamos ver aqui. Colocando pra vocês aqui. Cara, o som é top demais. Top demais. Aqui, você tá vendo que esse LED das pílulas aqui, ó, fica pulsando, né? Quando você clica aqui e segura por três segundos, ele desativa lá. Agora ele não pulsa mais, tá vendo? Parou de pulsar. Quando você clica aqui e segura três segundos, aí ele vai voltar a pulsar a cor aqui das cápsulas, da pílula, né? Quando você dá um clique, ele pausou a música, parou. E um clique de novo, ele volta a tocar. Beleza, play, pause. Agora aqui, ó, dois toques rápidos. Ele chama o seu último número de escado. Tá ligando aqui pra minha mulher no caso. Então, tanto faz, de um lado, de outro, dois toques, você chama o último número de escado. Aqui, como eu falei também, nesses botões, né, o volume mais e menos, além do volume, você mantém pressionado, ele avança pra cima, né? Mantém pressionado pra baixo, ele retrocede uma faixa musical. O que ele não tem como função aqui é chamar o assistente de voz do Google e da Siri, no caso do iOS. Ele conecta com o iOS de boa, tranquilo também, mas ele não tem essa opção de você chamar o assistente de voz, infelizmente, mas enfim, é um fone completo. O áudio dele é muito bom, como eu já pude mostrar pra vocês aqui. A qualidade de graves, médios, agudos é excelente. O som é muito alto e não distorce. Agora eu vou fazer dois testes pra vocês aqui. Um utilizando esse cabinho que eles mandam. Eu vou ligar esse cabo direto no meu notebook, pra ver se ele vai melhorar o áudio ou se vai baixar, vai prejudicar. Vamos ver se vai ficar bom. E vou fazer também o teste de latência. Eu vou colocar, instalar aqui um joguinho no meu smartphone. De preferência o COD. Vou instalar o COD aqui. E vamos colocar pra vocês verem aqui a resposta dele. Se vai ser imediato, se vai tardar, se vai demorar muito. Vamos ver o delay. Vamos testar esse delay aqui do fone de ouvido também. Aqui, galera, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouco da latência. Vamos ver aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Eu não tô percebendo atraso nenhum, cara. Nada. Não tô percebendo atraso nenhum, tá? O teste de latência aqui de atraso, se não for zero, é muito perto do zero. Não senti atraso nenhum aqui na resposta do toque, né? No tiro que eu tava dando aqui no jogo com o áudio que a gente tava escutando aqui. Agora conectado com o cabinho aqui, galera. Cara, o som fica absurdamente alto. Olha isso. Aí o bicho fica monstro demais. Muito mais alto, muito mais forte do que quando você tá ligado com ele no Bluetooth. Cara, muito alto. Olha isso, cara. Impossível ficar com ele no ouvido muito alto. Agora uma coisa que eu percebi aqui. Deixa eu dar pause. Dei pause aqui agora. Uma coisa que eu percebi. Como ele tem um grave muito forte, esse drive de 40mm, isso é um grave absurdamente forte. Quando você aumenta muito o volume conectado no cabinho, tá? Pra não distorcer o grave, ele diminui um pouco a frequência do grave automaticamente. Isso é um sistema aí, vamos dizer, inteligente que ele tem. Que ele baixa a frequência do grave pra não distorcer. Isso realmente faz com que o áudio continue excelente de ouvir, de escutar. E mesmo que o volume esteja muito alto, como eu falei aqui, conectado com o cabinho, o fone fica absurdamente alto. É muito alto, mais alto sem dúvida nenhuma, que eu já testei aqui no canal. E tá aí pra você já testado então o fone. Aprovadíssimo esse fone, o Pamu Explore. O fone top, qualidade de construção muito boa. O áudio excelente. Uma bateria que tenha uma autonomia de 27 horas. Por mais que não tenha 27, que tenha 25, 24, até 20 horas de autonomia. É uma bateria excelente, cara. Esse acabamento dele aqui é todo meio que um fibra de carbono. Aqui nas laterais, vocês estão vendo aí. Deixa eu tentar dar um foco melhor pra vocês. Todo um acabamento em fibra de carbono. Uma qualidade de construção realmente muito boa. Um fone muito top. E eu acho que tá valendo sim a pena pelo preço com o cupom de desconto que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Compartilhe bastante também. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E me sigam também nas redes sociais, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.